Fala seus lindos, o vídeo de hoje é super diferente, é uma coisa que não tem nada a ver com o que eu produzo aqui no meu canal Mas eu queria muito mostrar pra vocês que é um forninho que eu comprei E gente, sempre que eu compro alguma coisa na internet, antes de eu comprar eu gosto de ver vídeo Só que esse é o único forno que eu não achei vídeo nenhum no Youtube, nenhum unboxing, nenhuma pessoa abrindo ele e mostrando como ele é de verdade Eu só vi os vídeos que tem no próprio site das Casas Bahia, do Ponto Frio, mas não tem ninguém mostrando uma pessoa real como eu, como você, abrindo e mostrando ele Então hoje eu vim chamar vocês aqui pra gente abrir junto e eu vou falar minhas impressões e depois contar aqui pra vocês o que é legal Eu vou assar um bolo com ele amanhã, então vou mostrar tudo pra vocês Se você quer comprar esse forno, finalmente você achou um vídeo pra você assistir e ver se é bom mesmo Mas esse forno da Continental, o BC44B Eu paguei nele 700 e pouco, ele custa mais ou menos nessa faixa Mas os outros, ele tem autolimpante, então ele é o que eu achei assim que é mais prático Eu vi uma resenha de um forno que era igualzinho esse, bem parecido, mas de outra marca Também 44 litros, que não cabia uma forma de pizza grande Esse aqui Coube assim, muito perfeito Sim, certinho, né? Ou seja, apesar dele ser 44 litros, eu acho que ele tem de profundidade Um pouco mais de profundidade que um modelo similar desse aqui, né? Então é isso, agora num passe de mágica, vai amanhecer e vocês vão ver eu fazendo um bolo Testando e depois eu conto aqui pra vocês Gente, eu já liguei aqui o meu forno Porque eu vou fazer um bolinho Um bolo sem glúten no caso Aí eu já misturei aqui Usei essa massa aqui mesmo, né? Pra vocês que também são times sem glúten Fica duco, ó Mas aí, outras coisas que eu não mostrei sobre o forno que eu tô mostrando hoje, né? Aqui é o panel de temperatura Ele vai até 230 graus Aqui é a luz O aquecimento inferior, da resistência inferior E o aquecimento superior E aqui é o timer, né? Que vai até 90 minutos Aí aqui tem a dica do rio Então eu vou ficar aceso quando tá ligado Lembrando que a primeira vez que você usar Você tem que deixar ele ligado por 45 minutos A 230 graus Depois que esfriar, você limpa com um pano úmido, né? Não precisa passar sabão nem nada E tá pronto pra usar Mas é isso Tô deixando aqui ele pré-aquecendo Pra eu fazer o bolo Aí quando o bolo estiver pronto Eu venho aqui e mostro pra vocês Gente, esse é o nosso bolo Asso super bem Ele só ficou um pouco, assim, baixinho Porque eu acho que eu coloquei pouca massa Pro tamanho da forma que eu utilizei Mas tá com gosto e uma cara ótima Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma